Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, hoje nós estamos discutindo aqui o orçamento da União, o orçamento 2021. Um ano, um período atípico, um período de muito sofrimento em todo o Brasil. Hoje as grandes cidades e a periferia das grandes cidades, lotadas de pedintes, de pessoas passando fome e necessidade, o número crescente de desempregados em nosso país e ainda a desventura de uma falta de oportunidades, porque o crescimento econômico do país a cada ano diminui e sem perspectiva clara de retomada da economia, nós estamos condenando o nosso povo a mais sofrimento, a mais fome e a mais miséria. Nós lutamos muito aqui, no passado, pelo Bolsa Família. E naquela época alguns se aventuravam a dizer que era uma esmola. E eu sempre dizia que não era esmola, por quê? Porque eu tinha visto a fome muito de perto. Eu me lembro quando criança no interior do Ceará, entre Itapajé, Canindé, Itajussoca, Santa Quitéria, levadas de retirantes famintos que por aquelas estradas passavam atrás de uma oportunidade, na busca sempre de uma oportunidade para garantir o sustento das suas famílias. Hoje a história se repete de forma muito mais trágica, porque além da fome e da miséria, temos uma pandemia que nos atormenta e que maltrata todas as famílias do Brasil e que nos impere, em muitos dos locais sequer, a fazer uma caminhada na busca do emprego, na busca da oportunidade, devido aos lockdowns, à paralisia dos transportes e à dificuldade do ir e vir das pessoas que precisam sobreviver. E aí, no ano passado, foi gerada uma nova expectativa para garantir o sustento dessas famílias, que foi o auxílio emergencial. No primeiro momento, se falava em R$ 200,00 e se concluiu que numa votação aqui no Congresso Nacional, nessas duas casas, Senado e Câmara, que melhor escuta o clamor da rua, exatamente a necessidade de ter um auxílio emergencial que dê dignidade aos excluídos, àquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que estão passando necessidade. E se chegou ao valor de R$ 600,00. O país não conseguiu superar o seu desajuste fiscal. O crescimento econômico diminuiu. Nós sabemos de todas as dificuldades que o país está atravessando e o mundo, não é só o Brasil. A Espanha, inclusive, fez um pacto de responsabilidade social. E a gente precisa também avançar na nossa responsabilidade para com o povo mais sofrido. Hoje o Estado do Ceará clama por oxigênio. É difícil você encontrar um município que não tenha dificuldade para garantir o mínimo de oxigênio para uma pessoa que tem o direito de respirar. E é nesse momento que eu convoco a todos os deputados e senadores, deputadas e senadoras, para que nós pudéssemos fazer uma melhor avaliação de como melhorar o auxílio emergencial apresentado na última proposta do governo. Ninguém consegue viver no Brasil com R$ 175,00. R$ 175,00, aí sim, é irrisório para garantir a sobrevivência de qualquer cidadão durante um período de 30 dias. E é exatamente por causa disso, ministro Osmar Terra, o senhor que foi ministro da Cidadania e trabalhou com Bolsa Família, que eu rogo que nós possamos ofertar, num diferencial, uma construção capaz de garantir, no mínimo, R$ 300,00 por pessoa, R$ 300,00 para aquele que mora só, que vive isolado. Podendo chegar até R$ 600,00 para a mãe solteira ou o pai solteiro, para aquele que agrega os seus filhos no seu lar. E com isso garantir uma cesta básica e garantir a dignidade do sustento de uma feira, pelo menos por 30 dias. E os recursos poderiam ser exatamente os recursos oriundos do fundo partidário, que acumula quase R$ 2 bilhões esse ano. Os recursos das emendas parlamentares, das emendas de bancada, que muitas vezes sequer são liberados. Ou até próprios recursos desse novo modelo que se inventou, de emenda de relator, que abriga quase R$ 19 bilhões. Com isso, nós teríamos condições de dobrar o auxílio emergencial e garantir sustento, dignidade e felicidade a quem mais precisa no Brasil. Vamos fazer essa reflexão.